Oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer uma maciante Comfort usando o amido de milho vamos começar então aqui eu tenho um litro de água em temperatura ambiente eu vou pôr três colheres de sopa do amido de milho para dissolver vamos dissolver bem que o amido de milho ele é muito bom para amaciar as roupas e também vai dar consistência no nosso amaciante agora depois de bem dissolvido vamos levar ao fogo para cozinhar esse amido agora vou ficar mexendo até ele cozinhar, levantar uma fervura começar a ferver e cozinhar olha pessoal já cozinhou nosso amido de milho já ficou transparente e agora é só desligar e agora vamos para o segundo passo que tem dois litros de água em temperatura ambiente uma colher de sopa de bicarbonato de sódio vou dissolver aqui o bicarbonato agora já dissolveu a água já tá transparente agora vou pôr 150 ml de vinagre branco de álcool ele vai dar essa reação aqui por causa do bicarbonato mas é normal ele já volta já de novo o vinagre também pessoal ele amacia as roupas já vou pôr o corante aqui na água vou pôr um corante azul pode ser qualquer corante da sua preferência olha agora tá bem dissolvido já o bicarbonato agora eu vou despejar o amido de milho cozido aqui esse é um ótimo maciante esse aqui é a base né quando a gente cozinha o amido assim é uma base para o maciante agora eu vou ficar mexendo até que ele misture bem agora pessoal eu tenho aqui um condicionador esse aqui é um condicionador vencido pode ser qualquer um que você estiver em casa pode ser qualquer um que você estiver em casa pode ser o condicionador pode ser creme de cabelo às vezes vocês compram uns que não dá certo para vocês daí é só usar para fazer o amaciante eu vou pôr cinco colher de sopa esse aqui ele vai dar cinco colher de sopa esse aqui da colher de sopa dois três quatro cinco e agora mexer bem para dissolver por isso que foi bom deixar bem forte de azul né porque depois ele vai ficando bem fraquinho da cor do amaciante mesmo eu vou bater com o mixer para ele ficar bem misturado aí agora ele já ficou bem batido agora eu vou pôr uma tampinha de confort de essência de confort essa essência foi comprado na shopi foi comprado no site da shopi aí ficou maravilhoso ficou parecendo industrial vou mostrar para vocês como que ficou a consistência e a cor foi isso aí então pessoal o resultado do nosso amaciante feito com amido de milho e que Deus abençoe vocês Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau